Em resposta a Covid-19, houve precauções extras como abrir janelas para melhorar a ventilação. Sexta-feira, vamos pegar o nosso primeiro passageiro, as três formas de pagamento estabilitada, na voucher, maquininha e no dinheiro. Não dá para ficar só com o outro não. Eu ia testar hoje só a maquininha e o voucher e o pagamento do cartão, mas pelo que eu vi, não vai ter resultado não. Para a gente rodar tem que ser nas três formas. Se for chamando no pagamento da maquininha, eu vou informando vocês. É melhor não perder tempo. Vamos ver se está gravando aqui. Está gravando certinho. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Alguma passageira doida, doida de cachaça no rabo, né? Doida de doida, doida de doida. Entendeu? Ontem, meu amigo, ontem, puta merda. Eu tenho até medo de pagar o dinheiro, né? Ontem o bicho pegou, velho. Ontem não, hoje, na madrugada, desde hoje. Ele está aqui. Cadê? Quem sai? Eu vou para a barra. Você chegou ao local de embarque. Ele está à sua direita. Cheguei. Vamos para a barra dos copilos. Sai de lá. Já tive o pagamento. O pagamento na... Mais três formas de pagamento. E vamos ver o que é que vai sair mais hoje. Pode na frente, atrás, como é? Lá atrás, por favor. Recomendações aí de segurança para todo mundo, né? Por precaução, mantenha a ventilação e minimize o contato com passageiros. Espera aí. Não está tão movimentado assim, não. Não está tão movimentado aqui, né? O carro está longe. O carro está perto e acaba a porta. Hã? Estou trancado na loja. Ele chama o carro. Quando o carro está perto e acaba a porta. Não, é o certo, pô. Vai ficar dando bobeira, né? E aqui é um passado maior da frente. É, e aqui é meio... É perigoso, né? Aí a lanchonete ficava aberta mais, né? Agora não pode, né? Qual o negócio que você tem lá? Qual é o comércio que você tem ali? É micro-onde. Você expirou, né? É. Essa é a área mesmo que você leva a pé aqui. Entendi, mas... Tem dois virados. Você montou o estúdio do Baretta. O Baretta está no TV Atalara, né? É, ele está na rádio, né? É, ele está indo agora para o canal. Está no canal também? É, está montando o estúdio dele agora. Eu terminei de montar agora o estúdio. Você montou? Acabei de montar a iluminação. Foi, né? Mas onde é? É a TV o quê? Está lá? É... É... É o canal... O canal é o 031. O canal é fechado? É o 033, velho. É o 033. Não sei o que é. É o 033. Não sei qual é o canal. É o 033. Vou ver. Depois eu chegar em casa eu vou botar lá. Não sei o que é. Não sei o que é. É... Porque aqui tem pouco canal. Aqui tem. Eu trabalho na área de publicidade. Tem 12 anos. Nossa, massa, massa. Mas qual é a função lá na publicidade? É só o eletricismo e o dominador. Nossa, massa. Na televisão aqui você conhece tudo então, né? Conheço. É... Ali no... Faço 12 anos para o Cajú. É mesmo? 18 no Réveillon já. Pé Cajú, Fosse, Rio... Pé Cajú estava previsto para voltar, né? É... Mas aí não vai ter não, por causa do... Não tem mais nada. Pandemia, né? Não tem mais nada. É... Também acho. Está perdido. Mais um ano perdido. Você conhece a galera da... Da tradição? É, o João. Né? No começo era muito empolgado. E você? É. No começo, né? É que a mudança você foi pra aqui. Lá do estúdio, né? Tem que ter uma iluminação boa no estúdio, né? É que foram 10 refletores de LED, né? Fala esse que tinha aí, ó. Esse refletor. Nossa! Poxa, o cara nem entrou aqui. É, fica a concentração de tudo ali no... Santo Antônio aí na Cidade Nova, né? Hã? A concentração das redes de TV aqui... São todas ali no Santo Antônio... Tira o ponto mais alto da cidade. É, o ponto mais alto. Santo Antônio ali né? Aí a Maria das Rádio Poxa Vem na curva Ele tá metendo uma régua É, tô vendo Ele desistiu né? Tem retorno Aí vem um ônibus ali Tchau A Maria das Rádio agora Isso que foi um apartamento desse prédio mais antigo Vem, você tá um pouco alto no prédio Só vai estar com ele lá em cima Ah Entendi A Rádio que a Marita tá é lá no Paulo Figueiredo É, isso que eu vou falar pra você agora Aquele Maria Feliciana, Paulo Figueiredo né? A Rádio Liberdade A Rádio Liberdade, é É, tem que ser um lugar alto né? Pode ser pro fundo Também tem que pegar o terreno porque é terreno Tem que ir lá pelo tamanho do mundo Mas vida Depois de 50 mil anos se tocaram Que é altaríssimo Sai caro né? Tem que ser pro fundo Primeiro você pegar o lugar pra um prédio Um apartamento Um prédio alto Vai ter liberação Agora pra um ano em cima Mesmo residencial O prédio pode não Só comercial É aqui É aqui a média dos andares Dois andares aqui né? A média dos prédios Mais alto é em dois andares No residencial Comercial não sei Mas ela deve ser bem mais alta É É É porque aí você vai comprar o terreno Tem que investir na torre né? A torre quanto mais alta mais cara né? Não é barato 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 Que coisa antes de sair do carro Isso É equipe de manutenção daquela torre Que aqui é uma cidade litorânea Sim É barato Depois da plaquinha tem pro fundo A direita Vai até o final Direita e esquerda É, deixa eu ver se eu lembro Depois da partida, gente Passou a clara, essa aí também Essa aqui? Passada Passada? Ah, tem a outra Só que era outra placa Não, tem um posto lá, mas É, tem tudo, tem uma burocracia, né? Porque tudo requer um Você tem que botar a ver o que é o custo de benefício É, é isso aí E a qualidade do sinal também, né? Olha, a maioria das empresas Até de telefonia móvel Tá botando coisa em prédio, bota mais nele Sai mais em conta e... Uma torre de Telefonia, custa mais de 5 milhões de reais Puta merda, é muito caro Fora que você tem que alugar um terreno Que eles não compram um terreno, eles não podem criar prato de mim Muita aluna, eu faço contrato De 20 anos, 30 anos Aí o aluguel no mínimo de 20 mil reais Pô, velho, o cara que tem um terreninho, hein? Tem muitos, pô, tem muitos Mas assim, terreno é uma parte da parte da cidade Tem 22 anos Uma parte de alta da cidade, né? Não Qualquer delas Você não vê aqui na barra? Aqui na barra tem duas torres aqui Ali é 22 mil o contrato Aí quando o cara vai investir no tamanho da torre, né? Na altura da torre Aí ele computar Aí a gente tem que fazer um contrato longo que é pra compensar, né? Senão ele se foda Tem que segurar Tem que ser de 30 anos, 20 anos Pô, o cara que eu quero pegar um contratozinho desse, meu amigo Tem que terreno que deu sorte, pô Ui, é sorte mesmo Ninguém queria, porque essa história não cansa Aí depois que as pessoas se tocaram Já era tarde, já Mas a Ui e a Viva ofereciam adeus e o mundo, pô Ofereciam adeus e o mundo O pessoal não queria comer, né? Tem gente que derrubou a casa e deu o terreno pra eles Ah, porra É via oportunidade feia, né? Ah, você vai alugar a casa por 15 mil coques Que casa feia? Melhor derrubar a casa mesmo É, pô Se você alugar por outros apartamentos Uxa, tu já vi, Mario Eu alugar tô na média de mil reais hoje, pô Aí ficou focado tanto naquela história de câncer De não sei de que, não sei de que É Que realmente a galera não puxa a atenção no principal, né? Sim, mas eu vou alugar e não vou morar aqui perto, hein? Ah, é Vou cair fora Mesmo que fosse, né? É, é terreno E depois do contrato assinado Se ela quebrar o contrato Ele é obrigado a ele pagar 5 anos Até se ela quebrar pra você é vantagem Opa, caramba Qual o prédio aqui? Esse aqui Esse aqui mesmo Não precisa entrar lá pra parar o link também Posso parar aqui mesmo? Pode, claro Tem que tomar uma contramão aqui Só acendo a luz do banheiro Beleza, deixa eu finalizar aqui É, acredito, nem eu lembro quanto foi que deu Eu também Só apareço depois pra aumentar Não, porque o independente sabe, mas É, não é normal não É, não é normal não Hoje eu só queria vir embora Descansar Esse sistema contribui aí Vou dar umas travadas aqui Eu recebi o papel dele Foi 9,80 Foi? 9,80 Não foi? Conseguiu finalizar? Finalizei Finalizei e passou Obrigado Deixa eu passar aqui o troco Nossa, é doido É? Então, pega aqui um brinde aí Obrigado Peguei Lixeirinha veicular aí pra você Valeu Valeu Boa noite Obrigado Muito obrigado aí É, é no dinheiro mesmo Não tem jeito É no dinheiro Não, rapaz Não, rapaz É, tem jeito, cara É no dinheiro É no dinheiro É no dinheiro Estamos aqui na Barra dos Coqueiros Vamos ver aí Vamos ver a história do passageiro que trabalha aqui na Na manutenção Dar um suporte aí pras Emissoras de TV Da cidade Olha a barrinha Barra dos Coqueiros Depois o sistema na hora que vai finalizar a trava Porra Isso tudo Tudo no dinheiro 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 na mão É, vem da vaga É, vem da vaga Meu Deus Ah, meu Deus Rócula Vou colocar ali quase desse pílho Aprecei que pegou a viagem de volta agora Paracaj O heliporto de Bolsonaro foi aqui, não Desse campo aqui Desse campo aqui da Barra Barrinha, sexta-feira, doze Doze do três Dois mil e vinte e um Vamos dar um tempo aqui na Vamos dar um tempo aqui Vamos dar uma calibrada aqui na Barra Tem uma galera esperando aqui Vou desconectar isso aqui Pra não perder nenhuma viagem Vamos calibrar Ah, mais uma vez calibrar Vocês vão me ver de novo aí Foi Eu quero a mano Está perto, né Obrigado. 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 Esperamos mesmo nada. Vou aguardar aqui... a porta dos aplicativos. Viemos parar aqui na barra, você me vira aí calibrando o pneu Vê como é que tá isso aqui, gravação, como é que é gravar no telas cheias E aí galera, estamos na barra, aquela velha calibrada no pneu Pegamos uma viagem aqui em dinheiro, deixa eu confirmar quanto é que deu aqui Ganho, deixa eu ver, sexta-feira, top 7,47 Olha o desconto, olha o passageiro ficou com, pagou o total de 9,80 A 9,90 cobrou pela taxa de serviço 2,33 E meu ganho 7,47 Custo por quilômetro 4,90 900 metros 4,80 A tarifa base 1,90 Custo por tempo 7 minutos 0,77 Eu ganho 7,47 E é isso Coisa do pop 99 pop Tá tudo habilitado aí, dinheiro E pagamento da maquineta Vamos ver se sai igual a viagem aqui pra Aracaju Vem tu voltar sem ninguém, né E deixar só na maquininha pra testar, mas Não vale a pena não Vamos ver se consegue sair daqui Passageiro pra Aracaju Aracaju Rapaz, ontem foi o dia das viagens malucas, olha Porra Ontem foi de lascada Passageiro é doida, bebendo Queria beber em qualquer lugar E queria que fosse pra outro lugar Sem colocar, sem adicionar a parada E esqueceu o celular no carro Depois voltou pra pegar E ensinou que Sabe aquela cara de Passageiro, filho da puta Mas Sem problemas Pagou e vazou Mas que pertubou, pertubou Porra Hoje parece que vai ser mais tranquilo Sexta-feira Vou de outra sexta de madrugada Hoje parece que tá mais de boa Vamos ver, tá começando ainda 10h38 da noite 22h38min Parada Deixa ele ligado Não tem nada aqui Vai demorar A gente vai perder tempo Deixa eu dar uma pausa aqui E eu continuo Em outra viagem Parada Fica assim Fica chato, né Aguardem aí 10h40min Ficou Fica chato Obrigado.